Música No dia 18 de maio, a Sala dos Conselhos Superiores da UFSM sediou uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Santa Maria. A reunião do Legislativo foi alusiva aos 159 anos de emancipação da cidade e também uma forma de homenagear a UFSM. Nós tomamos a iniciativa de descentralizar uma sessão externa que nós temos direito a fazer seis durante o ano na Câmara de Vereadores e surgiu para que a gente pudesse nos colocarmos à disposição da nossa Universidade Federal de Santa Maria enquanto poder legislativo e também reconhecer toda a história e a trajetória da Universidade Federal de Santa Maria em pró ao ensino, educação de qualidade e a educação pública. Trazer a sessão hoje para cá é mostrar o reconhecimento do poder legislativo com essa instituição que tanto fez, tanto faz e tanto fará pelo nosso município. Nós podemos dizer que aqui é a capital do cérebro, nós exportamos cérebro para todo o resto do Rio Grande e do Brasil. Vai ser uma sessão normal, ordinária da Câmara de Vereadores que só trocou o local. O que difiere hoje talvez seja as falas dos vereadores que vão ser mais voltadas em cima da Universidade, mas isso é a responsabilidade de cada parlamentar. É um momento histórico para a Universidade, é a primeira vez na história da Universidade que nós temos uma movimentação desse porte, com o poder legislativo participando, construindo uma sessão especial dentro da Universidade. Isso é importante porque sinaliza de fato os caminhos que nós estamos apontando, os caminhos da integração da Universidade com a sociedade que não poderia ser diferente.